O mel sempre fez parte na vida do Felipe. Ele quando era pequeno, ele gostava muito de mel, sabe? No mercado sempre tinha mel, ele comia mel. Mas nunca esperava que ele fosse ter coragem de mexer assim, sabe? E também muito picada, com a mão, o braço. E eu a minha madrinha. Também muita picada. Eu amo isto. Nunca, nunca, nunca vou arar. Seguir tudo da minha vida. Sentir o carinho apenas. Carinho é o que não falta na minha casa, sabe? Para ele, né? E ele foi indo, convivendo com todo mundo, né? E todo mundo queria bem, porque era muito carinhoso, desde pequenininho. Eu tento colocar ele em tudo que eu posso. Aí tinha esse projeto. Quando ele viu, disse que a rainha... Que lindo! Aí ele ficou toda vez pedindo para mim, madrinha, vamos madrinha. Compre a caixinha, compre a caixinha, vamos com a caixinha da abelha. Eu falei, Felipe, vai ter que cuidar. Um dia assim, um dia não, eu venho, mexo na caixa, oro. Os caras têm traças, não juntas. Eu venho, oro. Eu gosto. Ele que me arrastou, porque daí eu comecei a fazer também o curso. Aí depois, com a associação da minha fibra, né? Graças a Deus, começou a fazer parte. Projeto Coméia, né? E que vinha também, nós participamos. Eu com ele, todos que tem. Ele participa, né? Nós vimos. E nessa nós estamos até hoje. Ele foi aumentando as caixinhas, né? Meu chumbo sempre foi. Eu tenho mais caixas, mais vente, o meu ato. A minha família põe eu. A minha mãe falou, filho, você é orgulho que eu tenho de casa. Meu pai é tudo da minha vida. A minha família é meu orgulho. Eu tenho muitas sequências. Eu vim comprar o meu. E hoje eu tenho muitas sequências. E está comprando o meu. Eu vou na escola, tu compras o meu. O meu é doce, melato, o meu bom. O senhor abre a tampa, toma esse lixeiro, o mel. Aqui é assim, com tudo para comer. Ele gosta mesmo, né? Vem do melzinho dele, guarda os dinheirinhos e ajuda aqui, ajuda um, sabe? É dele, ele, sabe? Eu sou um tal. Não sei o que eu sou. Eu sou feliz. Muito feliz. A minha mãe, a minha, a minha família, os meus amigos. Um passo. Tudo bem, tudo bem. E todo mundo faz comigo. Eu sou um cara feliz. O que é o que é o que é o que é a minha família? É a minha mãe. Legenda por Sônia Ruberti